Oi, coisadas, tudo bom com vocês? Gente, eu tô mais ou menos, porque olha meu cabelo, gente do céu Esses últimos dias que eu fui cortar cabelo Eu falei pro cabeleireiro que eu queria o cabelo assim Mas daí enrolou e ficou assim, fubá do céu O que que eu faço? E daí eu tava meio desgostoso, mas daí de repente Vem uma luz da minha vida Hoje eu achei um alisamento Diz que é revolucionário, fubá Apesar que quer revolução pior que essa que tá acontecendo na minha cadeia Meu cabelo não é alinhado, é cada um pulado É pior que uma revolução É cada cabelo por si, Deus por todos Mas voltando Diz que o alisamento de hoje é tão completo, fubá Que ele faz duas coisas Ele alisa e tinge Diz que ele tem uns princípios que além de alisar Escurece todos os fios brancos que eu tenho na cabeça E eu tenho os fios aqui, fubá, vocês conseguem ver? Por isso eu vim aqui testar esse alisamento de hoje Um alisamento de alis e tinge caseiro Que você entra aqui, é uma ramada E você sai daqui, fafá de belém E eu hei de sair, fafá de belém daqui, fubá do céu Cabelo lisinho, escorrido e preto Você tá de boca aberta também Porque você não acredita que além de alisar seu cabelo Você vai colorir todos os seus fios brancos Não é à toa que tá chovendo lá fora agora Se você escutar um rebento é porque confirmou E se você tá curioso também Se você quer alisar seu cabelo Você não sabe o que você faz mais Que eu sou aqui saça Olha lá, trovejou, escutou? Falei pra você Se inscreva, fubá do céu Se inscreva por esse trovão que acabou de dar aqui agora É só apertar o vermelhinho aqui Já tá escrito, eu vou ficar super feliz Eu juro que não vai cair seus dedos Quem já tá inscrito, aperte o joinha pra dar like aqui no vídeo Aperte o sininho também pro YouTube avisar o seu like E vamos alisar esse cabelo hoje Porque eu quero ele assim, fubá Chupado no couro e preto Bom, primeiro de tudo nós vamos ter que preparar aqui O nosso ingrediente especial, fubá Que é meia xícara de feijão Feijão cozido, vocês acreditam? Olha, tá bem temperadinho Ai, foi aqui de mim Ai, tá uma delícia Então eu vou colocar aqui dentro do nosso liquidificador Que ele tem que virar uma água Diz que o feijão tem muita propriedade emoliente Que faz o cabelo da gente ficar liso Fumar do céu Então eu vou colocar aqui, ó Feijão com bastante cardo Porque diz que no cardo que tá os nutrientes Então eu vou colocar aqui Você sabe, né, que casa de pobre A hora que o feijão tá cheio de cardo É porque vai vir visita Porque o cardo ajuda a render Daí você tá com a farinha de trigo Já dá uma engrossada Ninguém diz que tem pouco feijão Diz que tanto faz se for feijão preto ou feijão marrom O importante é que seja feijão cozido A mulher só não disse se era só o feijão Ou era feijão temperado Mas na mãe só tinha feijão temperado E ainda eu falei pra ela que ia pegar e levar um pouquinho Ela pensou que eu ia jantar Porque se ela soubesse que eu ia passar no cabelo Ela não deixava, fumar do céu Mas de ação Vocês sabem que a mãe é patrocinadora oficial desse canal, né E hoje ela forneceu o feijão E o resto dos ingredientes que adiviram ainda Então deixa eu colocar aqui, fumar A gente tem que bater bem o feijão no liquidificador Então fechar aqui E vamos bater pra ele ficar preparado Pronto, já bateu, fumar do céu Deixa eu ver que jeito que tá aqui Pior que eu tô com dó desse feijão, gente Deixa eu ver aqui Hum, chegou a juntar água na minha boca agora Olha, só misturar com uma farinha e um pouco de cebolinha Hum, faz um creminho de feijão que é uma beleza Nunca comi assim, mas já deu vontade É mais uma receita que eu inventei na minha cabeça Que eu vou fazer qualquer dia Agora vamos apartar aqui E deixar que já que chega a hora dele Agora nós vamos pegar esse potinho aqui Nossa senhora, já recendeu o feijão na casa Parece que acabaram de destampar uma panela de pressão aqui Nesse potinho Nós vamos colocar uma buiê de café em pó Diz que o café do forte é melhor Eu peguei esse daqui Que eu nem sei se é forte, fraco, mais ou menos Mas é o que tinha lá na casa da mãe Ai gente, por Deus do céu Eu já passei café no cabelo Deus que me perdoe Eu jurei que eu nunca mais ia passar na cabeça isso E tá eu aqui enfiado num vídeo Passando pó de café de novo Mas tem que passar, né fubá Porque tá na receita Fé no pai Com alisamento sai A mulher falou agora Uma cuia é de qualquer óleo vegetal Óleo vegetal aqui em casa É óleo de soja, né? Então eu vou colocar Vocês falaram que óleo de soja Diz que frita o cabelo Meu Deus do céu O meu já deve estar esturricado Que nem uma pururuca já Tanto que eu já passei essas coisas Mas a mulher disse óleo vegetal, gente De soja vegetal Então eu vou pôr aqui Agora a mulher disse Que é pra colocar Ou uma cuia de mel Ou uma cuia de açúcar Eu não vou pôr açúcar Porque o meu açúcar Tá que é só formiga Você abre o potinho E perigosa elas pular na cara da gente Então eu vou colocar meu mel De abelhas europeias Raríssimas Que a lista da bunda Da minha azabeia É feita por estilista São abelhas que nem voam Por cima do Brasil Se elas beijarem uma flor do Brasil Elas tossam E tão fresca que elas são Ó, uma cuia de mel aqui então Ai que delícia Que parece que tá esse mel Dá uma mexida aqui Já pra dar uma encorpada, né? Já incorporou Já incorporou Incorporou, credo Imagina dessa alguma coisa Aqui de mim Agora nós vamos colocar Uma cuia de vinagre de maçã Esse vinagre eu comprei Só pra passar no cabelo, gente Tá fazendo quase um ano já Não tem o que fazer Com esse vinagre aqui em casa Um vinagre ruim Com cheiro de boca de beldo Crande aos pais Vou pôr o vinagre aqui também Mas a mulher disse Que o vinagre é muito interessante Porque ele vai nas escamas E mexe com a cutícula do cabelo Uma coisa assim que ela disse Então a gente tem que pôr, né? Querendo ou não Ai, pergunte se quer misturar Eu falo Nem meus ingredientes gostam De vinagre de maçã Vira um fel as coisas E agora só pra não dizer É pra nós colocar Esse negócio de feijão Que nós fizemos Ó Vamos acrescentar aqui A meia xícara Feijão Mas sobrou um pouco ainda Fubá do céu Não vai caber Ai, cheiro gostoso E vamos mexer aqui Pra coisar os ingredientes Nossa, vai estar Um cheiro desgraçado Gente do céu Cheiro de fundo de lixinho Ai, meu Deus Eu sei que vocês querem Que eu experimente Ai, eu vou experimentar Só tem comida aqui mesmo, né Fubá? Eu acho que dentro da barriga da gente As coisas ficam desse tipo Deixa eu dar uma mexida bem aqui Pegar só um pouquinho Ai, não há de ser nada Fubá Praticamente aqui só tem Café e feijão E algumas coisas Quer dizer, já é o café da manhã É o almoço E um pouco da janta Ó, coloquei um pouco na mão Deixa eu experimentar Vamos ver Fubá do céu Sabor de vomito puro Sabe quando você vomita três vezes na quarta Não tendo que vomitar e vem um cargo Ai, é esse sabor Como que eu vou passar isso no cabelo? Olha Eu conto um negócio pra vocês É por causa disso que no vídeo A mulher passa no cabelo dos outros No vídeo dela é desse jeito Ela não tá passando no dela não, a boneca Ela pega uma pessoa Põe sentada na cadeira e vai passando Eu tenho até dó da cobaia que ela catou Mas calma que tem mais um ingrediente ainda Fubá Ela falou que ia pra colocar Uma cuia de condicionador Eu não tenho condicionador aqui em casa Por isso que você tá vendo a situação dos cabelos Mas eu tenho um pouco de creme de penteaco Cês deram pra mim Cês mandaram no vídeo abrindo as coisas E eu vou colocar uma cuia aqui Que eu acho que é quase a mesma coisa É só eu que acho que creme de penteaco Condicionador e máscara é uma coisa só? Só muda a consistência e o pote que tá vendendo? Ai, pra mim é uma coisa só Então deixa eu dar uma misturada aqui Ai, eu tô com gosto de vomito na boca ainda Cês acreditam? Eu não tô conformando Bom, ficou assim Fubá é um creminho Ai, crente aos pais Muito ruim o cheiro Deve ser o fedor da beleza, né? Porque não é possível Ai, fubá do céu Não acredito que eu tô fazendo isso Bom, agora eu vou colocar um negócio aqui pra proteger Que eu não quero que pingue na minha roupa Colocar aqui uma toaia Essa toaia foi o síndrome que deu pra mim E colocar aqui uma presilha de pobre Pra prender E vou começar a passar no cabelo Seja o que Deus quiser Fé no pai, o alisamento sai Senhor glorioso Já comecei a escutar berro de pioio aqui Tem lady gritando, pelo amor de Deus E vamos passar A mulher ia passando Com o tempo de uma buchinha Sabe aquelas buchinhas de passar tinta de cabelo Que tem no cabeleireiro? Só que eu não tenho ela, fubá Eu vou passar com a mão mesmo Porque meu cabelo é curto e fica mais fácil Se eu tô passando Senhor glorioso, que fedor Não é possível um negócio desse Negócio fedido Gente, por Deus do céu É cheiro de vomito E vomito do grosso ainda Daquele dia que a gente come macarrão Mas eu tô passando aqui Olha o que eu não faço por vocês, gente do céu Se vocês tiverem piedade Vocês dão um like nesse vídeo Porque olha Ai, não tá fácil Mas a mulher disse que é revolucionário Então eu já tô sentindo Que o meu cabelo já tá pretendo E já tem uns fios alisando Passar bem aqui Passar aqui no cucurucu A minha franja, gente É um cabelo que enrola demais Então eu vou passar bem na franja aqui também Senhor, eu tenho certeza Que a vizinha tá sentindo o cheiro desse alisante Se bem que alisante é de mercado Não tem cheiroso também, né? Esse dia eu passei no cíder Que fedia fossa E fossa profunda ainda Ai, meu Deus E chovendo lá fora que tá Bom, deixa eu passar bem, fubá Agora a mulher disse que é pra fazer um movimento assim E é pra ele entrar na entranha capilar E o negócio que colore cabelo Diz que vai entrar na cutícula Será que é cutícula da unha? Porque debaixo da minha unha já tá preto a situação Mas deixa eu passar aqui Nunca na minha vida eu imaginei Que eu ia tá passando um negócio tão fedido na cabeça Eu acho que é até isso que a mulher disse Teve uma hora que ela falou que desmaia o cabelo Mas desmaia o cabelo com fedor que tá Ó, e se você tiver passando isso no salão, gente Desmaia o cabelo Desmaia o cliente Desmaia a cabeleireira Desmaia a pessoa que tiver perto Se você der uma fungada, você desmaia pra trás também Que cheiro horrível Tem que passar com uma máscara daquela de Chernobyl Ai, meu senhor glorioso Tá muito fedido Mas tomara que alise Parece que tá meio alisando Parece, fubá Parece sim Pronto Sobrou um pouco ainda, ó Se você tiver um cachorro pequeno Pitcher, no chihuahua Você pode passar no seu cachorro Que é certeza que mata a purga Desgruda carrapato Brigoso cai até o pelo do seu cachorro Agora, mulher, diz Que é pra ela ficar com essa fórmula mágica No cabelo Por uma hora E não pode pôr toquinha Porque diz que tem um negócio Que tem oxidação Que vai fazendo pretear o cabelo O mesmo cabelo que já vai preteando Já vai alisando E eu tô aqui, assim Na expectativa, fubá Eu sei que você tá também Você dá risada na minha vida Mas eu tenho certeza Que se der certo no meu cabelo Você corre fazendo o seu também Ó, então eu vou deixar aqui uma hora, fubá Com arano na minha cabeça E daqui uma hora eu volto Pra ela ver que jeito que tá Espere aí Pronto, gente do céu Passou 50 minutos Eu não vou aguentar esperar uma hora Tá fedido, mas fedido demais Tá cheirando aqueles lixos Que tá tão fedido Que nem cachorro revira Tão fedido que tá Eu não tô aguentando a fubá do céu Mas se tiver de alisar Já alisou Se tiver de pretear Já pretou, não é mesmo? É por causa de 10 minutos Que as coisas não vão funcionar Vou lá lavar, fubá Lavar bem Minha mulher falou agora Que é pra lavar Um pouco de shampoo E bastante condicionador Então eu já vou pôr mais um pouco Naquele creminho de pentear meu Aqui pra servir de condicionador E vou passar bastante água pra sair Porque tá fedido Tá fedido Que tá um fel Mas espera aí, fubá Vou lavar que já venho Pronto, fubá Já lavei bem Fiquei feliz Sabe por quê? Porque a hora que eu tava lavando lá A água ia descendo marrom Fedida, mas marrom Então quer dizer que tinha uma tinta, né? Quer dizer que deu uma colorida no meu cabelo Vocês tão vendo o fio branco aqui? Ai, eu também não tô Ó, e deu uma sortada no meu cabelo Ai, pobre é que faz isso, né? Passou alguma coisa? Ai, sortou meu cabelo Mas sortou Vocês tão vendo? Agora a mulher diz que é só secar Diz que o cabelo fica liso E não vai sobrar um fio branco Ai, meu Deus do céu Japonês que eu vou sair daqui Eu tô sentindo Gente, vocês tão vendo alguma coisa lisa aqui? E tem fio branco aqui pro meio Ainda, fubá do céu Olha a enhanha que tá Senhor glorioso Pra mim não tá fedendo fossa Mas tá fedendo um café Aqui que adianta Olha, tá pra cima, gente do céu Não ficou liso igual da mulher Quer dizer, nem da mulher Da cobaia da mulher Não saia daqui, fofa de Belém Ai, que cadeia O que que eu faço, gente do céu? Olha, parou de chover Tem até passarinho Dona Rizada lá fora Eu vou ser sincero Eu só faço esses vídeos de alisamento Porque eu sei espede, fubá Mas eu não acredito mais Porque a mulher só mente pra gente E esse ela iludiu Mas iludiu de vez Foi duas ilusões uma vez só Olha a situação que tá Uma que saça Eu nunca mais Eu não vou mais fazer alisamento Fubá, não dá certo Só se a L'Oreal Paris Mandar produto pra mim Porque esse negócio de Passar mantimento na cabeça Não dá certo não Olha, já passei Ovo, quiabo Maisena Limão Olha, meu cabelo tá avaliado Numa cesta básica Tem de tudo aqui, fubá do céu De tudo e mais um pouco Não passe, fubá Se contente com o seu cabelo Branqueando e enrolando Que a vida é assim Ai, meu Deus do céu Ai, eu sei que eu já gravei o vídeo Gente do céu Olha a enhanha que tá isso aqui Mas eu vim aqui só pra falar pra vocês Que o meu banheiro tá cheirando Cardo de lixo Sabe quando você vai lavar o cesto A lata do lixo Sai aquele cardo fedido Tá com esse cheiro Vou ter que lavar meu banheiro agora Fubá, eu espero que você tenha se divertido Com esse vídeo Eu espero que você tenha gostado Eu espero que você tenha matado A sua curiosidade E mais um alisante Que não funciona Porque vocês sabem Que eu não minto pra vocês A hora que funcionar Vai funcionar Mas por enquanto Meu cabelo vai crescendo pra cima Que nem se é uma baia mesmo Mas é importante vocês se divertir Não é verdade? Aqui embaixo tá cheio de vídeo Tem playlist Tem muitos alisamentos Dê uma olhada lá Tem os melhores que esse E acho que pior que esse É difícil ter Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assista um dos dois Fubá E sorria bastante De risada Pense em coisas boas Na vida Fubá Aqui o sorriso Atrai sorriso E eu quero ser sorrindo sempre Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo